Um bairro próximo a uma mina de mineração está afundando em Maceió, capital de Alagoas. E os moradores se mobilizam para tentar salvar o Pinheiro. Veja na reportagem de André Vieira e Sebastião Souto, da Telesur. Ruas vazias, casas sem ninguém. Parece uma cidade fantasma, mas é o bairro Pinheiro, em Maceió, a capital alagoana. Eliane dos Santos convida a conhecer a casa que teve que deixar depois de oito anos. Cada dia que a gente vem aqui está pior. O solo continua se movimentando, as rachaduras continuam aumentando e as nossas perdas também. José João, de 76 anos, divide uma pequena casa com seu filho e a esposa na beira de um barranco. Nas paredes da casa, a situação é parecida com a da casa que Eliane teve que abandonar. Antes do terremoto, já tinha um pouco de rachado. Aí no rachado que deu já para um ano e pouco, acabou de ajudar esse rachado a aparecer mais ainda. A margem da Lagoa Mundau, a empresa Abraskem, a antiga salgema, extrai do subsolo da cidade, desde a década de 1970, o mineral Alita, um tipo de cloreto de sódio. O bairro Pinheiro tem um histórico de afundamento, já que fica sobre uma falha geológica. A isso se somam 35 minas de Alita. Depois de uma forte chuva em fevereiro do ano passado e um tremor de 2,4 na escala Richter, em março de 2018, a situação se agravou ainda mais. Um estudo do serviço geológico publicado em abril foi definitivo. A causa principal do processo de subsidência no bairro do Pinheiro está relacionada, sim, e a extração de salgema. Movimentos locais como o SOS Pinheiro e articulações internacionais cobram respostas urgentes para a situação e chamam a atenção que a bela vista da laguna e as remoções formam uma perigosa receita. Eu desconfio que por trás de tudo isso tenha, sim, a manobra do capital vinculado à mineração, mas tenha também a especulação do capital imobiliário. E o movimento está aqui para construir um poder popular de soberania na mineração e que a empresa trabalhe com respeito e dignidade para toda essa população que está sendo atingida. A empresa Abraskem, recentemente multada em mais de 7 milhões de dólares por apresentar informações falsas, afirma que realizou estudo em 18 minas e, em dezembro, concluirá sua investigação. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas informou que está monitorando a situação. Por enquanto, as minas estão interditadas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.